O RACE É a imagem mental que um jogador constrói do jogo à sua volta através dos sons, através das imagens e através das informações dos seus companheiros de equipe ou calls, que a gente chama em inglês. Então você percebe o jogo diferente de um companheiro de equipe. Você recebe informação do seu esquadrão diferente de um companheiro de equipe. É por isso que os squads profissionais jogam tão juntos e se acostumam ao jeito um do outro de tanto agir quanto tomar decisões, quanto falar, para que a imagem mental do jogo na cabeça de todos os jogadores seja mais ou menos a mesma e você possa reagir daquela forma de acordo. Também é muito importante você ter uma memória forte dentro do jogo para saber exatamente o posicionamento dos adversários e para onde ou de onde eles estão se movendo, beleza? Então a gente está sobrevoando aqui a TV Station, eu, Savitz e o Sinagode jogamos juntos aí no último sábado e acontece o seguinte, tá? Tem um vante popado aqui. Nós vimos que tinham meliantes nessas casinhas e resolvemos descer para trocar bala, né? Estávamos fora da zona segura, o helicóptero entrou em modo crítico e a gente está trocando bala aqui. Estou mais ou menos numa negativa, fiquei aberto para a direita, não era a intenção ficar aberto para aquele lado, eu queria atirar na casa, estava sem uma placa de colete, eu também tiro no helicóptero e aí o meu time falou, recua. O meu time falou, recua, a gente está muito aberto e o gás está vendo, eles vão ter que sair dali. A gente estava conversando de dar um gatekeeper. Notem que, vamos marcar no mapa, isso aqui é super importante, é muito, muito importante. Eu sei, a gente rodou o Vant, tinha um esquadrão, não era final de jogo, né? Dificilmente ia ter muito mais squad com o Ghost. Então, a segunda fase, eu sei que daqui no mapa, tem gente, nessa casinha aqui. Não é nada absurdo inferir isso. Bom, então eu sei que direção aqui Burger King, direção Predão, tem squad, tá? Por isso que eu te falei da memória, guardem na memória. A gente está trocando, a gente está se divertindo, teve cal, puxa a mira, troca tiro, não tem problema. Inclusive, naquele Vant, foi a única informação que a gente colheu, foi desses caras aqui. Vimos ali uma cabecinha, eu abri um pouco para cima aqui, consigo ver a janela por onde a cabecinha estava passando, não consegui conectar um tiro, tudo bem. E aí, o gás começa a apertar um pouco, o segundo gás, ele come grande parte do mapa. Aí chegou um segundo time, que a gente não tinha capturado no Vant, ok? Trocamos bala também, trocamos bala também. Então, eu sei que tem um time na casinha e tem um outro time chegando aqui pela mata. Vou deixar marcado aqui no mapa para vocês verem. É claro que quando eu viro o mapa muda, mas sabemos que tem gente por aqui, pelo menos seis jogadores, ou perto disso. Eles estão se batendo, né? O sinagode acabou sendo eliminado ali na frente. Cuxou, na loucura, acabou sendo eliminado. E a gente falou, vamos dar gate. Vamos dar gate, vamos ficar apoiadaço. Tinha um caminhão aqui na frente. A ideia era talvez poder pegar o veículo e rotacionar ali. Peço desculpa, a imagem estava um pouco embaçada, estava em 720p, agora eu coloquei na qualidade padrão da live. Pessoal. Vou acertar um sprayzinho agora. E eu tenho mais informação. Qual que é a informação adicional? Inimigos dentro da casa. Primeiro, informação. Carro apitou aqui no radar, está vermelhinho. Inimigo dentro da casa, porque eu vi e eu também dei bala nele. O Savitz ficou. Então, eu estou no caminhão, a gente precisa rotacionar, a gente estava falando de dar gatekeep. Tem inimigos fora da área segura e o Savitz falou que não dava para sair. Eu falei, vou aproximar, desce para cá e a gente vaza. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Isso tudo é processo de tomada de decisão. Não tem a ver com Game Sense. Eu vou especificar mais para vocês. Porém, está marcando. Eu virei o caminhão, tomei o colete, estacionei do lado da casa e acreditava que seria suficiente para o Savitz vir até mim. Nesse momento, o gás já está fechando. Quando o gás está fechando, queridos, o gás está aqui. Quando o gás está fechando, o que a gente tem que ter na cabeça? É por isso que eu falo, análise de Game Sense. Não tinham lá dois squads brigando? É natural pensar que algum remanescente desses dois squads, pode ser um, pode ser dois jogadores, pode ser dois de um lado, dois de outro, pode ser três, dois de um lado, um de outro, e eles estejam correndo do gás e vindo em direção a seio. Certo? Ou seja, essa minha área da frente aqui é uma área de perigo. Essa área da frente é uma área de perigo. Você é um jogador que tem memória, como eu falei com vocês no começo, não é uma operação complicada, mas é uma zona de perigo. Temos que ter atenção com isso, certo? E a gente estava trocando com os caras da casa aqui do lado, que eram os caras que estavam ancorando o Savitz, não deixando o Savitz sair comigo no caminhão dessa situação que é uma situação merda. E aí a tomada de decisão do outro. Passa a placa, né? Tomei bala enquanto eu estava estacionando o caminhão. Olha aí lá. Olha lá. Peguei o telhado. O telhado, né? A situação de high ground, ela me dá vantagem sobre o oponente que está imediatamente embaixo. O pessoal da casa, eu vou ter head glitch aqui, vou ter cover e vou ter angulação de tiro. O pessoal da casa está vendido em relação a mim. É um posicionamento muito forte. Porém, lembrando, essa área aqui do lado, é uma área de perigo. Tem que ter isso na cabeça. Tem que ter isso na cabeça. Aí eu vi, escutei barulho de sniper. Na verdade é o Savitz, que ele joga de carro. Marquei aqui a janela, dei uma balinha, uma concursiva, conectou e rasgado de onde? E aí eu me fudi. Foi uma jogada muito excepcional do jogador que me derrubou? Não foi. Foi uma falha minha. Percebem isso? Eu completamente deixei a informação que eu tinha de 20 segundos, 30 segundos para trás que era irrelevante para mim. Eu esqueci dessa informação. Eu fui trocar bala com os caras da casa como se fossem um único squad que estivesse presente no lobby. Entendeu? Quantas vezes você, que está assistindo o vídeo, não faz isso? E aí quando você cai, você fala, caramba, eu tinha informação desses caras. Por que eu agi desse jeito? Uma parte importantíssima de melhorar o seu jogo é você reconhecer os seus erros. É quando acontece uma jogada dessa, você falar, né? Eu estava em live e eu virei para o chat e falei assim, galera, isso aqui foi uma falha de Game Sense. Eu tinha informação, eu tinha visto os caras, eu tinha escutado os caras, informação do gás apertando e eu não agi de acordo. Eu tinha informação e eu não processei essa informação da maneira correta. Isso é Game Sense. Game Sense, às vezes você escutar um passo na escada, você saber qual caminho o cara está fazendo. Game Sense, às vezes uma call de um amigo que fala, ali na minha frente, você sabe onde ele está se referindo e você vê no radar para qual lado ele está olhando ao invés de falar, tipo, ali na minha frente é uma call confusa, é por isso que eu estou falando com vocês aí. Geralmente você pede para o cara pingar. Quando o cara fala, ali na minha frente, eu falo, pinga. E aí o cara pinga no mapa. Eu adoro quando o cara fala assim, tem no ping verde. Pronto. Tem no ping verde e é ótimo. Entendeu? Porque você especificou, o ping verde está no mapa, você não precisa saber quem é que está falando, minha frente, às vezes a call está um pouco poluída, você não sabe quem é minha. Minha é o azul, minha é o verde, você tem que olhar que é o Savitz, você reconhece a voz do Savitz, aí você olha que o Savitz é o verde, aí que você vê para... Entendeu? Então, o caos limpas, essa interação entre o seu time, tudo faz parte do Game Sense. É a imagem mental, é a imagem que você tem na cabeça do jogo. é o ambiente. E é por isso que os jogadores profissionais não são tão facilmente surpreendidos dentro do jogo e melhor, eles pegam os jogadores desprevenidos, porque geralmente eles têm noção de onde o inimigo está e de onde o inimigo está esperando que eles venham. E aí eles conseguem flanquear e surpreender. E eles conseguem pegar, fazer um parkour, pegar uma alça de mira e atirar dentro da janela que o cara está. É por isso que eu quis fazer esse vídeo para falar um pouquinho para você sobre Game Sense. É um exemplo pequeno, mas do qual a gente pode tirar aqui muita noção e muito ensinamento. Então, Game Sense é uma imagem mental que você forma do campo de batalha dos seus arredores baseado na sua visão, na sua audição, nas caos do seu oponente, né? Você não precisa ter visto, você não precisa ter escutado algo. Se o seu amigo te falou, tem que registrar aquilo na sua cabeça e memória. E não só memorizar isso, agir de acordo. No caso aqui, eu posso falar porque é uma característica minha como jogador. Eu não memorizo. Se eu lembrasse que tinha gente lá, e olha que é questão de 20 segundos, galera. Eu acabei de trocar tiro com os caras. Eu acabei de trocar tiro com os caras. 20, 30 segundos. Eu não lembrava que tinha gente daquela direção. Quantos de vocês fazem isso? É interessante. Muito interessante. Deixem nos comentários. o que vocês acham desse tipo de conteúdo que a gente traz, um conteúdo analítico voltado para eSport e que visa também melhorar a sua gameplay. Bom, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra Joga Como Ogo às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogo. Nosso conteúdo é diferente. tchau. Tchau, tchau. E aí tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL